Jesus passou da glória do batismo para a aprovação no deserto. A tentação de Cristo ocorreu logo após seu batismo por João Batista, conforme descrito no Evangelho de Marcos. Esse evento marcou o início da vida pública de Jesus. Por meio do batismo, ele se identificou publicamente com o grupo de pessoas que João reconhecia estar moralmente preparadas para o reino. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia para ser tentado por Satanás. Os três evangelhos sinóticos relatam essa tentação, mas apenas Mateus e Lucas fornecem um relato completo. As Escrituras deixam claro que as tentações não foram alucinações causadas pela fome e desidratação, mas parte do plano divino para que Jesus fosse tentado pelo inimigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. E imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Embora Jesus fosse Filho de Deus, Ele veio em carne, sujeito às mesmas aflições, angústias e tentações humanas. O objetivo de Deus era provar que Seu Filho, sendo perfeitamente divino e humano, viveria Sua vida terrena sem cometer pecado, qualificando-o como digno de ser o Salvador. Por outro lado, Satanás tinha como objetivo fazer com que Jesus Cristo, o ungido Filho de Deus, viesse a pecar. Um único pecado o desqualificaria para ser o Salvador, frustrando assim o plano divino de redenção humana. Jesus, em Sua condição humana, estava enfraquecido após 40 dias de jejum no deserto, necessitando ser testado para demonstrar Seu livre arbítrio, liberdade e voluntariedade. Ele poderia optar por Seu próprio benefício e ceder ao mal, ou escolher o bem, superando todos os desejos humanos. O jejum era uma prática de disciplina espiritual, utilizada para oração e preparação para grandes desafios futuros. Os textos originais em hebraico e grego indicam que Jesus não estava apenas com fome, mas faminto. O diabo sempre faz as tentações parecerem atraentes diante das necessidades humanas. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele não comeu nada nesses dias e ao fim deles teve fome. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Contrariando qualquer visão racionalista, Satanás não é apenas uma tendência ou influência moral, mas um ser pessoal e racional. A palavra diabo em grego significa acusador, e em hebraico, Satanás tem o mesmo significado. Satanás é um arcanjo caído, não um símbolo, que luta contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. Algumas passagens bíblicas que descrevem Satanás são Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Satanás, originalmente uma criatura celestial de Deus, se rebelou contra ele, e, com legiões de outros anjos, foi expulso do céu, sendo lançado à terra e ao inferno. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a abismos de escuridão, reservando-os para o juízo. Quero lembrar-vos, embora já saibam de tudo isso, que o Senhor, depois de salvar um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, que se prostituíram e seguiram após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A palavra tentar significa testar o que de bom e de mal, de fraqueza e de força, existe no ser humano. Jesus passou 40 dias em jejum. Jesus, em sua condição mental, contemplava a grandeza de suas duas naturezas, a divina e a humana. Segundo as Escrituras, após esse período, Jesus sentiu fome. E foi então que Satanás, aproveitando-se dessa necessidade extrema, fez a primeira tentação. Então, o tentador se aproximou e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo lhe disse, Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A expressão, se és o Filho de Deus, não indica dúvida de Satanás sobre a natureza de Jesus, mas uma provocação sobre seu poder. Satanás sugeriu que o Filho de Deus não deveria sentir fome. Se Jesus atendesse a essa sugestão, estaria cedendo às suas próprias necessidades. Satanás queria que Jesus, em sua extrema fome, como humano, cometesse o pecado de desconfiar das promessas e providências divinas. Jesus respondeu, Jesus respondeu, Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas não o fez por dois motivos. Primeiro, porque não era a Satanás que ele obedecia. E segundo, porque confiava plenamente na providência do Pai Celestial, evitando o uso impróprio de seu poder divino. Sua vitória foi demonstrada pela sabedoria da Palavra de Deus. Como Cristo, o Verbo, dotado de sabedoria divina, poderia ter usado suas próprias palavras, mas escolheu ser um exemplo para todas as gerações, mostrando que a vitória sobre o inimigo é encontrada nas Escrituras deixadas por Deus para a humanidade. Jesus agiu como Adão deveria ter agido, seguindo em obediência a Palavra revelada de Deus. O texto das Escrituras que Jesus citou foi Deuteronômio. Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecies, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. A análise do contexto deste texto é crucial para entender melhor a primeira tentação. No deserto, Deus testou seu povo com fome e sede, mas também os sustentou com maná por 40 anos, e pela boca de Moisés fez sair água da rocha, provendo-lhes de todas as maneiras necessárias para viverem naquele ambiente hostil. O segundo Adão, personificado em Jesus, agora vence Satanás em um ambiente desértico e árido, diferente do confortável Éden. Jesus venceu Satanás pela espada do Espírito, como citado por Paulo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O período de 40 dias no deserto simboliza os desejos da carne daqueles que no passado passaram 40 anos no deserto e pecaram contra Deus ao não confiarem em sua provisão, lembrando com saudade das coisas que comiam no Egito. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Jesus cumpre o mandato do homem como o segundo Adão, sem cair como o primeiro, e também personifica os libertos do Egito, símbolo do mundo da escravidão dos pecados, sem o pecado da desconfiança na provisão e promessas de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pelo que convinha que em tudo fosse feito, semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer a os que são tentados. Para cumprir sua missão, Jesus precisava enfrentar a humilhação. Transformar pedras em pães significaria usar seus poderes para benefício próprio, o que o distanciaria da identificação com a humanidade. Ao recusar essa ação, Jesus demonstrou ao inimigo que usaria seus poderes somente em submissão ao plano de Deus. Podemos interpretar as tentações de Jesus sob uma perspectiva política, chamando a primeira tentação de a tentação de satisfazer apetites físicos. Essas tentações seriam reflexo da cultura imperial que Jesus enfrentaria em seu ministério. Na cultura do pão e circo imposta por Roma, a resposta de Jesus seria que as necessidades mais profundas da humanidade não podem ser satisfeitas com coisas materiais, mas que seu reino visava tratar essas necessidades espirituais. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Lucas narra essa tentação como a terceira. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A cidade santa mencionada no texto é Jerusalém, onde há Shekinah, a nuvem resplandecente símbolo da presença gloriosa de Deus, havia se manifestado. Satanás colocou Jesus no pináculo do templo. Jerusalém era o centro político e religioso da Palestina, e o templo era o centro religioso, onde o povo esperava a chegada do Messias. O templo era uma das construções mais altas, e o pináculo provavelmente era a parte que se projetava para fora da colina. Se o Messias saltasse e nada lhe acontecesse, o povo abaixo poderia aclamar Jesus como o Messias. Diferente da primeira tentação, que visava plantar desconfiança em Jesus, a segunda tentação procurava levá-lo a uma confiança presunçosa de que Deus o protegeria. Isso faria com que o ego e a glória carnal prevalecessem sobre a missão sacrificial que Jesus sabia que deveria cumprir. Satanás, astuto e mentiroso, usou parte das escrituras fora de contexto. Distorcendo a mensagem original, que falava sobre a vida de obediência e confiança de Jesus em Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses caminhos refletiam total obediência ao Pai, não caprichos pessoais. Jesus percebeu que Satanás estava tentando fazê-lo cair no mesmo pecado que o povo de Deus cometeu em Massá, quando duvidaram da presença de Deus entre eles para protegê-los, sustentá-los e guiá-los. O comentário da Bíblia King James destaca que a omissão de partes do texto bíblico para ajustá-lo aos próprios intentos, como fez Satanás, tem sido uma prática recorrente ao longo dos séculos, levando à criação de inúmeras seitas heréticas. O comentário do Novo Testamento da Cepad afirma que, ao distorcer as Escrituras, Satanás queria fazer parecer que Deus protegeria qualquer pessoa, mesmo que esta desafiasse as leis naturais. O Salmo, em seu contexto, descreve a proteção de Deus aos servos em perigo, não as situações criadas artificialmente por cristãos que desejam testar Deus. Muitos judeus daquela época haviam deturpado a imagem sagrada e celestial do Messias, apresentada pelos profetas, transformando-o em uma figura completamente terrena e desconhecida. O libertador que eles esperavam deveria surgir de maneira espetacular, realizando milagres impressionantes para exaltar sua própria vaidade ou a do povo, e se manifestar como um rei poderoso, cuja ambição não seria satisfeita por um império universal. Essa era a imagem distorcida do Messias que Satanás queria que Jesus personificasse em suas três tentações, oferecendo um Messias pela graça de Satanás. Com cada tentação repelida, Jesus se aproximava mais do sacrifício. A resposta de Jesus foi precisa, e ele novamente utilizou exclusivamente as Escrituras para rebater as falácias de Satanás, citando Deuteronômio 6,16, que faz referência a Massá. Em Deuteronômio 6,16, Moisés se referia ao que ocorreu durante a passagem de Israel pelo deserto, registrada em Êxodo 17, onde o povo, prestes a se rebelar, manifestou o desejo de voltar ao Egito se Moisés não lhes fornecesse água. Nessa ocasião, o povo testou a Deus dizendo, Está o Senhor no meio de nós, ou não? O propósito de Jesus era cumprir a missão dada por seu Pai, mesmo que isso implicasse em sofrimento e morte, como de fato ocorreu. A terceira tentação, que oferecia a Jesus prestígio e uma manifestação espetacular de poder, correspondia à política de propaganda das conquistas do Império, com inscrições, monumentos e triunfos militares conferidos após campanhas vitoriosas. Jesus rejeitou tal ostentação como presunçosa, e preferiu o caminho da humildade. Segue o texto bíblico referente à terceira tentação, segundo o Evangelho de Mateus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe, Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus, Está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus foi levado por Satanás a um monte muito alto, sem uma localização específica mencionada, onde teve uma visão de todos os reinos da terra. Dr. Robertson sugere que essa visão foi parcialmente mental e imaginativa, uma vez que todos os reinos do mundo foram mostrados a Jesus, o que implica uma visão que não era totalmente física. A oferta de Satanás era uma mentira, pois o universo pertence a Deus por direito de criação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Satanás, sendo uma criatura e não o Criador, não poderia fazer tal oferta. Desde o princípio, Satanás mostrou seu caráter traiçoeiro ao enganar o primeiro homem, que, por cobiça e livre arbítrio, obedeceu a Satanás, pecando contra Deus. Como resultado, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. De acordo com o comentário do Novo Testamento da CEPAD, Satanás tem domínio sobre os reinos deste mundo. Ele sabia que Jesus eventualmente reinaria sobre a terra. A tentação de Satanás era oferecer a Jesus um caminho mais curto e indolor para obter o domínio mundial, sem a necessidade de passar pelo sofrimento e morte na cruz. No entanto, Jesus sabia que o sofrimento e a morte faziam parte do plano de Deus, ao qual ele estava comprometido a obedecer. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político e social do nosso mundo, estava em posição de oferecer a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois, de fato, estes lhe foram entregues temporariamente. No entanto, Jesus manteve-se íntegro e fiel, resistindo e superando a tentação. Por meio do batismo, Jesus cumpriu toda a justiça, e sua justiça foi provada pela tentação. Antes de iniciar seu ministério de destruição do poder de Satanás nas vidas dos seres humanos, foi necessário que ele derrotasse o inimigo no campo de batalha de sua própria vida na terra. A magnitude dessa batalha é evidenciada pelo fato de que anjos vieram servi-lo. De modo semelhante, cada discípulo que é chamado para uma missão desafiadora no reino e impactante no mundo deve estar preparado para um conflito e vitórias semelhantes. As três passagens de Deuteronômio citadas por Jesus mostram que Israel havia falhado nas provações passadas. Jesus, ao contrário, demonstrou ao inimigo que, mesmo que Israel tivesse falhado no passado, isso não aconteceria com ele. O comentário da Bíblia de Jerusalém oferece uma visão profunda sobre a ética judaica interpretada por Mateus através do mandamento de amar a Deus. Três tentações destacadas por três citações tomadas de Deuteronômio, capítulos dominados pelo mandamento de amar a Deus. As três tentações, que à primeira vista parecem enigmáticas, podem ser compreendidas à luz da tradição judaica que interpreta Deuteronômio 6.5 como tentações contra o amor a Deus, o valor supremo. Não amar a Deus de todo o seu coração, ou seja, não submeter os próprios desejos interiores a Deus, é rebelar-se contra o alimento divino, o maná. Não amar a Deus de toda a tua alma, ou seja, com tua vida, teu corpo físico, até o martírio, não amar a Deus com toda a tua força, ou seja, com tuas riquezas, aquilo que possui, teus bens exteriores. No fim, Jesus aparece como aquele que ama a Deus perfeitamente. O desejo de Satanás de ser Deus constitui o ápice de sua blasfêmia. Se prostrado me adorares. Jesus novamente usa as Escrituras e, diante de tamanha blasfêmia, expulsa Satanás de sua presença. Após a saída de Satanás, vem o conforto de Deus, com os anjos, servindo-o. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Assim, tendo o diabo acabado, toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna, e esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás. Estava entre as feras, e os anjos o serviam. Satanás tentou atacar Jesus em vários momentos registrados nos Evangelhos, através de pessoas, de seus inimigos, e até de seus próprios discípulos, culminando no Getsemane e na cruz, onde Jesus declara sua vitória final. A segunda tentação mencionada por Mateus é narrada como a terceira em Lucas. Essa diferença não representa uma discordância textual, pois ambas foram inspiradas pelo Espírito Santo, e a importância reside no evento em si, não em sua ordem. Na citação de Deuteronômio por Cristo em Mateus, aparece a frase Não tentarás o Senhor teu Deus, omitindo a continuação como o tentastes em Massá. Jesus focou apenas no mandamento, excluindo a referência geográfica, destacando o princípio que Satanás conhecia bem, mas tentava distorcer. Dos três evangelhos sinóticos, Mateus fornece mais detalhes sobre a tentação de Cristo. Mateus busca comprovar que Jesus é o Messias profetizado no Antigo Testamento, o legislador divino que cumpre a lei. A fé cristã é a culminação da teocracia do Antigo Testamento, e a igreja cristã representa a realização da vontade de Deus para a humanidade. O Evangelho de Marcos é conciso na passagem da tentação, refletindo sua finalidade de transmitir a mensagem alegre de Jesus Cristo, com maior ênfase nas últimas três semanas de sua vida, destacando a cruz e a ressurreição como pontos centrais. Lucas não foi o primeiro a escrever sobre a vida de Jesus, e possivelmente conhecia a versão aramaica de Mateus. Seu objetivo era proporcionar uma base segura das tradições com testemunhas oculares. Exemplos são a inclusão de passagens exclusivas, como Maria guardando as palavras do anjo sobre Jesus, ou a palavra Salvador, que não aparece nos outros sinóticos, sendo encontrada apenas uma vez em João. Lucas demonstra um grande interesse em vários grupos étnicos e indivíduos, visando dar validade universal ao Evangelho. O deserto da Judéia está localizado ao oeste de Jerusalém, estendendo-se até o Vale do Jordão. É uma região montanhosa e árida que recebe pouca chuva na maior parte do ano devido à sua localização. Situada na área bloqueada pela cadeia central das montanhas, a região é privada da umidade trazida pelos ventos do oeste, que descarregam a maior parte das chuvas sobre a planície de Saron e no lado ocidental do Planalto. Durante o verão, nenhuma vegetação é visível ao longo da estrada entre Jerusalém e Jericó. A área é extremamente inóspita, composta por penhascos rochosos e solo totalmente seco. A tentação no deserto provavelmente ocorreu em um monte alto, possivelmente em um dos precipícios íngremes perto de Jericó. Na segunda tentação, Jesus foi levado ao ponto mais alto do templo, o Pináculo, onde os sacerdotes tocavam trombetas para chamar a atenção da cidade durante eventos importantes. O templo, com toda a sua área, foi reconstruído por Herodes, o Grande, que durante as reformas ampliou significativamente o pátio. Para isso, uma enorme plataforma foi erguida para compensar o forte declive do terreno no lado sudeste. Um grande muro de contenção, feito de pedras volumosas, foi construído para suportar a plataforma. Sobre essa plataforma estavam o templo reconstruído, varandas e pátios, todos flanqueados por belas colunas. Embora Marcos resuma a passagem da tentação, ele fornece uma informação adicional sobre o ambiente em que Jesus jejuou por 40 dias. Marcos disse que Jesus vivia entre as feras. Ainda hoje, a região é habitada por chacais, hienas, abutres, raposas e outros animais de rapina. A tentação é a maneira pela qual o inimigo tenta persuadir os seres humanos a pecarem contra Deus. Ser tentado não constitui pecado, mas ceder à tentação, sim. Tiago, capítulo 1, esclarece que ninguém deve atribuir a tentação a Deus, pois Deus é incapaz de ser tentado pelo mal, nem Ele tenta alguém. Cada pessoa é tentada pelos seus próprios maus desejos, que as seduzem e arrastam para o pecado. Esse pecado, uma vez consumado, resulta em morte espiritual. Ao contrário, Deus nos gerou para a bênção e não para a tentação. Mateus 6, verso 13, registra a oração de Jesus para não sermos conduzidos à tentação, mas sermos livrados do maligno, reconhecendo que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus para sempre. Na primeira tentação, Jesus oferece um exemplo supremo de como os humanos devem enfrentar as provações do inimigo, utilizando as Escrituras como resposta. Este exemplo se estende à sua vida e ministério, culminando no sacrifício da crucificação, onde Ele antecipa a vitória por meio da obediência às Escrituras. Os cristãos são herdeiros da bênção e da missão de Abraão, sendo chamados para levar as bênçãos de Deus a todas as nações por meio da obediência sacrificial da fé. O exemplo de Abraão em Andar nos Caminhos do Senhor, praticando justiça e juízo, personifica a ética divina que os cristãos devem seguir na luta contra a opressão e a injustiça. Deuteronômio 10, enfatiza que Deus faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, um padrão de justiça que os cristãos são chamados a imitarem seu amor pelo próximo. Na segunda tentação de Mateus e terceira de Lucas, Satanás tenta Jesus com uma presunção de que Deus o protegeria automaticamente. Esta tentação expõe a necessidade da humildade, que é essencial para a verdadeira comunhão com Deus, junto com a obediência e o temor. O desejo humano de ser, usando o nome de Deus para propósitos egoístas, ecoa o pecado original de Satanás e de Adão, ambos desejando ser como Deus. No entanto, apenas Deus é o Eu Sou e o pecado da autoexaltação é um ato de rebelião contra Ele. Em todos os ataques de Satanás a Jesus, Ele tentou desviá-lo do sofrimento redentor que Deus tinha planejado para Ele. A sugestão de Satanás era que Jesus evitasse o caminho da humildade e aceitasse um caminho de autoglorificação. Essa tentação revela que a soberba é um mal humano que confere a Satanás uma influência política, econômica e social sobre o mundo. Tentar a Deus reflete uma falta de fé na sua provisão e uma rebelião contra Ele motivada pela arrogância humana. Os bens materiais têm o poder de despertar intensamente o desejo humano de possuí-los e desfrutá-los. E o diabo tentou provocar essa cobiça no coração de Jesus. As três propostas usadas por Satanás para tentar Jesus com o Espírito Infernal representam essencialmente as tentações que afligem a humanidade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os seguidores de Deus são chamados a ser um povo separado e santo, cuja característica não é apenas religiosa, mas também ética, tanto no âmbito público quanto no religioso. ser sal que preserva a carne da corrupção do pecado e luz que afasta as trevas são critérios fundamentais para viver segundo a vontade de Deus. As provações sempre serão parte integrante da vida cristã, oferecendo oportunidades para crescimento espiritual, embora também possam instilar medo nos seres humanos. No entanto, a palavra de Deus oferece uma promessa preciosa em relação às provações. não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que a possais suportar. Jesus exemplifica em todas as coisas, inclusive em como enfrentou Satanás. Suas principais armas foram a fé, o entendimento da palavra e a oração constante. Através do conhecimento da palavra, compreende-se a vontade de Deus. Pela oração, a comunhão com Deus e pela fé, a força para enfrentar todas as provações. Na passagem da tentação descrita em Mateus e Lucas, onde Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e cita parte do Salmo 91, verso 11, ele tenta incitar o ego humano de Jesus a tentar a Deus. É importante notar que nenhum Salmo contém um resumo completo de toda a verdade teológica. Ao analisar o conjunto das escrituras, percebe-se que até os justos enfrentam sofrimentos. Outro ponto crucial é entender que sob a antiga aliança havia uma teologia de bênçãos terrenas mediante a obediência aplicada ao povo de Israel, mas isso não foi automaticamente transferido para a nova aliança. A teologia triunfalista que testa Deus com palavras de afirmação, buscando que Deus realize desejos expressos pela boca, é uma armadilha satânica, semelhante às tentações enfrentadas por Israel no deserto e por Jesus. Os cristãos são chamados não apenas a compreender o significado da palavra cristão como imitador de Cristo, mas também a viver esse conceito. Quando confrontados com tentações, devem agir de acordo com a vontade de Deus, não cedendo aos desejos de Satanás. É crucial entender que as provações não são apenas inevitáveis, mas também oportunidades para crescer espiritualmente. Como cristãos, somos chamados a ser um povo separado, santificado pela ética tanto no âmbito público quanto no religioso, refletindo a luz de Cristo para um mundo que tanto precisa dela. Portanto, ao enfrentarmos nossas próprias tentações e desafios, que possamos seguir o exemplo de Jesus, confiando na fidelidade de Deus para nos fortalecer e nos guiar. Ele prometeu não nos permitir ser tentados além do que podemos suportar, sempre nos providenciando uma saída. Se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal, quero lhe oferecer essa oportunidade hoje. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, oferecendo-nos perdão e vida eterna através de seu sacrifício na cruz. Ele prometeu estar conosco em todas as nossas provações e nunca nos deixar sozinhos. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, faça essa oração comigo em seu coração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida. Eu abro meu coração e minha vida para o Senhor hoje. Por favor, entre em minha vida, perdoe meus pecados e me faça uma nova pessoa. Obrigado por me amar e me salvar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração sinceramente, saiba que agora você é uma nova criatura em Cristo. Procure uma igreja próxima de você. Converse com um pastor ou um cristão maduro para aprender mais sobre essa jornada de fé. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja aprender mais sobre como viver uma vida que agrada a Deus, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Que juntos possamos crescer na fé e compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Que Deus abençoe você ricamente. Amém. Amém.